Fala galerinha da minha turminha de nono ano, aulinha de geometria. Gente, vamos lá, vou abrir aqui a pochila pra explicar pra vocês onde nós paramos, tá? Nós já fizemos algum exercício, ó. Lá na página aula de geometria, lá na página 184, que a gente vai continuar falando de distância entre dois pontos, a gente já fez a questão 1, tá? Foi na aula anterior, tem vídeos gravados, fez a questão 2. A gente já fez a questão 3. Hoje a gente vai fazer a questão 4, a questão 5. Gente, a questão 6 é uma questão que está repetida aí na pochila de vocês. A questão 6 é igual a questão 2. Reparem, ó, tá? Se vocês olharem aí, vocês vão ver. Então, resolveu uma, ignora a outra, tá bom? Ou então resolve as duas, né? E vou fazer também a questão 7, tá? Não, a questão 7 já foi feita, em outra oportunidade. Vou fazer a questão 8 do triângulo aqui, ó. Tá bom? Então, a gente, vou abrir aqui a minha página aqui que eu faço minhas atividades, tá? Vou fazer aqui. Não é aqui. Deixa eu abrir outra aqui. É aqui. Gente, o que que diz a questão, ó? Calcule o valor da coordenada x do ponto A. Então, gente, o ponto A, tá? Ele não me dá valor numérico, tá? Ele não me dá valor numérico. Ele diz que o x é igual a x, tá? E o y é igual a 2. Sabendo que a distância entre A e B, né? E o B é igual a x, é igual a 4. E o y é igual a 8. Ele diz que a distância é igual a 10. Então, gente, a gente já fez questões assim. Onde ele te dá a distância e ele não te dá uma das coordenadas, tá bom? Quer dizer, ele não te dá um dos valores das coordenadas. No caso aqui, ele não te dá x, né? Coordenada x. Então, vamos substituir aqui. Ele já me diz que a distância entre A e B é igual a 10. Então, no lugar disso aqui, da forma eu boto a 10 com o expoente 2. é igual... Bem, vamos lá. Vamos buscar o x do ponto B. O x do ponto B... Vamos lá. x do ponto B é o 4. Beleza. Vou colocar o 4 aqui. Menos da fórmula. E o x do ponto A é o próprio x, né? 4 menos x. Isso aqui vai ficar ao quadrado. Mais... O meu y do ponto B... O meu y do ponto B é o 8. Então, vou botar o 8 aqui. Menos... O meu y do ponto A... Menos 2. Isso aqui é o quadrado. Show, gente? Agora a gente vai ter que resolver isso. Bem, 10 ao quadrado eu sei que é 100, né? Vou botar o 100 aqui. É igual... É igual... Gente, aqui é o quadrado da diferença, tá? Quadrado da diferença. Então, o quadrado do primeiro, que é 4 ao quadrado, menos... Estou fazendo passo a passo. Duas vezes o primeiro, tá? Vezes o segundo, que é... Vezes o primeiro, que é 4. Vezes o segundo, que é x. Mais... O quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Agora aqui, só resolver, ó, gente. Aqui fica fácil, ó. 8 menos 2, 6, né? Vai ficar 6 ao quadrado. Só abrimos aqui um pouquinho. Vamos continuar, que tem mais coisa para resolver. Porque 100 é igual... Esse 4 ao quadrado aqui, gente, é igual a 16. Menos... Aqui é a multiplicação. 2 vezes 4 e vezes x. Menos 8x. Tá? Aqui, mais x ao quadrado. Mais 36, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai somar... A gente vai arrumar a casa, né? Isso aqui vai ter uma equação do segundo grau, que a gente já estudou em aulas aí. Foi dicas, né? Os pré-requisitos para a gente resolver algumas... Algumas questões, a gente usou equação do segundo grau, tá? Então, vamos lá. Vou deixar esse x ao quadrado. Vou trazer tudo para o lado esquerdo, ó. O x ao quadrado. Esse menos 8x. Bem, que está aqui desse lado. Mais 16. Mais 36 dá 52. Não é 52? É 42. 6 mais 6 dá 12. Dá 52. Mais 52. Bem, esse 100 aqui vai pular o muro. Vai ficar menos 100. Igual a zero. Só arrumei a casa, todo mundo para o lado esquerdo, gente. Tá? Então, x ao quadrado é igual a menos 8x, quer dizer... Aqui, eu tenho 52, mas eu devo 100. Fiquei devendo o quê? 48 menos 48. Igual a zero. Bem, a gente tem que resolver isso aqui usando a equação do segundo grau, né, gente? Não fugimos dela. Vamos lá. Depois a gente volta lá em cima. Bem, primeiro a gente vai ter que saber quem é A. O A, que vem na frente do x ao quadrado, o A igual a 1. Aulas de pré-requisitos, tá? O B é aquele que vem na frente do x, purinho. Então, é menos 8. E o C é o termo que vem sozinho, que é o menos 48. Certo, gente? Então, aqui ficou x ao quadrado. Opa! Delta, né? Vou botar a fórmula de delta. é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C, tá? Delta. Quem é B? B é menos 8. Vai ficar menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, que é igual a 1 vezes o valor de C, que é igual a menos 48. Certo, gente? Então, aqui, gente, esse 8 aqui ao quadrado, tudo bem que tá menos, mas o expoente é par, vai ficar sem positivo. Vai ficar 8 vezes 8, 64. E aqui vai ficar mais, ó. Um sinal de menos, com sinal de menos, vai ficar mais, ó. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 48. Pegar a calculadora aqui, fazer rapidinho na calculadora. 4 vezes 48. Pra não perder tempo. 192 mais 64, né? Tem lá. Isso aqui vai dar o quê? 256. Então, aqui, 192, né? Vai ficar 256. Delta é igual a 256. Certo, gente? Agora, vamos jogar a forma de Bhaskara, né? X é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que a gente acabou de achar, dividido por duas vezes o valor de A. Isso tudo a gente tem pra substituir, ó. Então, o que é B? B é menos 8. Mas tem um sinal de menos aqui, vai ficar mais 8. Então, vai ficar mais 8. Mais ou menos, raiz quadrada de 256, gente, é 16, tá? Porque 16 vezes 16, tá, ó. 16 vezes 16 é igual a 256. Então, raiz quadrada de delta é igual a 16, tá? Raiz quadrada de delta aqui. Raiz quadrada de 256 é igual a 16. Fiz direto, tá? Não, não vou fazer direto, não. Primeiro eu tô substituindo. Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 256, dividido por duas vezes o valor de A, que é igual a 1, tá? Agora vamos resolver aqui na frente, ó. Mais 8, mais ou, né, mais ou menos, que é da fórmula, e raiz quadrada de 256 é igual a 16, duas vezes 1, 2. Agora a gente vai abrir pra x uma linha e x duas linhas. Esse x uma linha, a gente vai usar primeiro a soma, né? Que aqui é mais ou menos, vamos usar a soma, vai ficar mais 8, mais 16, dividido por 2. Então, mais 8, mais 16, vai ficar mais 24, né? Dividido por 2, isso aqui é igual a 12. E agora vamos fazer pra negativo, né? O x duas linhas. Então, vai ficar mais 8, menos 16, dividido por 2. Isso aqui é igual, vou trazer aqui pra baixo. Eu tenho 8, devo 16, fiquei devendo 8, né? Se eu fiquei devendo 8, dividido por 2, menos 8, dividido por 2, menos 4. Então, o conjunto solução dessa brincadeira aí é igual a menos 4 e 12. Vamos ver a resposta lá. Tem opção, né? Olha como essas questões são grandes, gente. E não tem resposta aqui. O que nós podemos ter errado aqui? O 12 está aqui. Espera aí. Gente, ou a questão aqui, as respostas estão... O gabarito está errado, tá? O gabarito pode estar errado aqui, porque aqui, gente, a gente estuda direitinho, tá? O gabarito pode estar errado. Ou eu errei, mas olha só. Vamos recapitular aqui. Aqui dá 100, certo, né? Deixa eu ver se eu errei algum ponto aqui, ó. Aqui é x de b, o x de b é 4, o x de a é x. Beleza, aqui está certo. Aqui, o y de b é 8, o y de a é 2, certo? E a distância é 10. 10 ao quadrado é 100. Aqui, o quadrado primeiro, duas vezes o primeiro, vezes o segundo, certo? Né? Mais o quadrado segundo, que é x ao quadrado. Beleza. E aqui, 8 menos 2, 6 ao quadrado. Show? Beleza. Aqui, 4 ao quadrado é 16, menos 8x, né? 2 vezes 4, 8x, mais 36, certo? Aqui está show. Né? Se eu somar aqui, ó, 16 vai dar 52. E aqui, vai ficar menos 48, certo? Né? Então, gente, é gabarito errado, tá? Gabarito errado aqui, tá bom? Então, vocês vão corrigir aí, botar, dizer que gabarito errado e a resposta certa é menos 4 e 12, tá? Essa é a resposta certa aí. Menos 4 e 12, tá bom? Então, é isso. Um abraço. Tchau. Tchau.